Tudo bem com vocês, pessoal? Aqui quem fala é o Enilson Ribeiro, sou aqui do canal do sítio Terra Viva. Mais uma vez, o prazer é grande estar contigo. Olha só, ontem eu fiquei todo feliz da vida porque a chuva começou aqui no Goiás. E quando começa a chuva aqui, começa em muitas regiões, ela começou um pouco adiantada. Quando começa a chuva, são duas coisas maravilhosas que acontecem. Uma é porque você vai plantar e o fruto vai ficar muito bom, vai colher. E outra coisa muito boa é que vai nascer mato. E nascendo mato, obviamente, dá serviço para mais pessoas, inclusive para mim, não é verdade? Quando eu estou na minha terra, eu vou limpar ela. Se eu não estou lá limpando a minha terra, você vai me comprar uma máquina para você limpar a sua. E aqui eu quero falar para você do kit fazendinha da Touro. Eita, kit que é bom esse kit fazendinha aqui, ó. Indico ele para você. Por que você está com duas roçadeiras aí, Enilson? Olha aqui. Essa aqui é a Touro 52 cilindradas. É um tratorzinho essa máquina aqui. Um cliente meu no passado me comprou essa há alguns anos. Aí depois ele resolveu a comprar outra máquina e trocou e me deu ela. Eu fiz uma revisãozinha nela. Já há uns três anos de uso. Só o filé. Você pratica... Eu acho que você já assistiu o vídeo dela aqui no canal. Eu postei já uns três vídeos. Eu arrumando ela, dando a revisão. E ela ficou muito boa. E todo mundo esperando que eu ia vender ela usada. Ele vai vender. E para te falar a verdade, o coração chega dói quando vê essas máquinas aqui. Essa máquina velhinha trabalhando bom igual ela. Está funcionando redondinha. Uma maravilha. Eu não vou vender. Eu vou passar esse inverno com ela. Eu vou trabalhar com ela. E por que eu estou querendo te mostrar isso? É porque a máquina profissional... Máquina boa... Ela não tem que estar trabalhando ali só cinco minutos, uma hora e desligar ela, não. Quanto tempo que ela dura? Ela dura o tempo que você durar. Essa máquina aqui, o camarada surrou ela tanto, tanto, tanto... Que eu tive que trocar muitas coisas nela, entendeu? Ele surrou mesmo. Ele trabalhou nela no doze. No doze. Eu troquei algumas coisas nelas. Você pode ver a cor era diferente. Porque ela ficou sempre no sol. Ela desbotou. Mas olha aqui a cor por baixo. Pode comprar sem medo. Está aí a velhinha. Funcionando de forma extraordinária. E esse kit fazendinha aqui... Ele está turbinado. Por quê? Porque ele vai com a enxada também. Já está começando a época do inverno. É claro que ele vai ficar mais caro um pouquinho do que o normal. Mas vai com a enxada. E ele vai com o quê, Nilson? Aqui está faltando algumas chaves. Mas ele vai com um kit completo de chaves para você mexer nela. Vai com um galão para você dosar o combustível. Então, você quer roçar aquela vassourinha. Que quando começa a churrer, já começa a perturbar a sua vida aí na porta da casa. Se for vassourinha pesada, você vai roçar com esse implemento aqui. Ou se for mais maneiro, se for um capimzinho, uma graminha. Você vai roçar com o poda ali. O carretel de nalho. Está certo? Esse galãozinho para você dosar combustível. Essa lâmina de aço. Agora, olha aqui. Para você consertar a sua cerca. Para você fazer cerca. Para você fazer curral. Para você derrubar uma árvore. Para você derrubar um mato aí que você quer talvez fazer uma roça. Está aqui, olha. O tamanho desse sabre. É uma motopoda inteligente. Que é a mesma motosserra. Só não tem o motor nela aqui. Porque nós engatamos ela no rabo da costal. Você está entendendo? Olha, ela tem graxeiro, regulador de corrente e aqui esse tanque é para pôr o que, Anilson? Esse aqui é o reservatório para você pôr óleo para lubrificar a corrente. É a mesma coisa de uma motosserra. Aí você falando, eu não vou precisar de usar esse implemento agora. Vou precisar usar a enxada. Você folga esses dois parafusos. Retira ela, remove. Folga daqui para trás na enxada. Aqui também tem um graxeirinho nela. Olha aqui, dois graxeirinhos na enxada. Você folga daqui para trás. Encaixa dentro do eixo aqui. Aperta e vai capinar a sua lavoura de milho, de feijão. Porque o negócio vai começar agora a chover aqui nessa região centro-oeste agora. E vai precisar muito você fazer esse trabalho. Está certo? Limpar. Limpar a sua roça. Limpar lá para plantar. Por isso que é o kit fazendinha. A enxada super, com super qualidade. Qualidade tanto aqui, no alumínio, quanto nos parafusos, quanto nos retentores, nos rolamentos e a chapa grossa. Outra coisa. Esse disco eu tenho ele zero, mas eu botei um velhinho aqui. Quando você comprar o kit, você vai receber tudo novo. Mas eu coloquei ele aqui, ó. Esse aqui eu já rocei pasto. Já derrubei bastante. E olha aqui, ó. Esse disco aqui que você vai receber aí. Muito bom. Para quê? Se você vai mexer num capoeirão. Isso aqui só derruba se for os troncos grossos. Se for um negócio mais ou menos assim. Ele não vai dar tão certo. Porque a corrente vai ficar trapidando. Você vai botar um motocerra para derrubar uma taboca, por exemplo? Não vai. E esse aqui também não vai dar certo porque já fica grosso para ele. Aí você vai usar o disco. Meu amigo, da grossura da canela do homem para baixo, é só fazer assim, ó. Tchac, 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 tchac. Corta tudo. Agora, se quiser cortar mais grosso também, aí já não é batendo, ele vai serrar. Mas se for mais grosso, você vai com esse. Então, capoeirão. Você baixa o capoeirão com aquilo. Ou melhor, primeiro, você vai com a lâmina, tira todo o matinho rasteiro daquela capoeira. É onde você quer fazer a roça. Aí você vai e tora do intermediário para baixo. Aí você vai com esse e joga as árvores para o chão. Pica tudo pequenininho. Remove, limpa tudo. Ou usa o método aí que você usa aí para fazer a limpeza, não sei. Eu não gosto muito de pôr fogo, entendeu? Mas tem gente que põe. Se você tiver a liberação para fazer a roça aí, você vai fazer, fazendo da forma que você quiser. Então, está aqui uma beleza. E esse motorzinho, 52 cilindradas, que toca todos esses implementos aqui de forma tranquila, tranquila. Tá? E o kit fazendinha. É fácil manutenção, é Nilson? Esse motorzinho aqui é o mesmo motor da roçadeira 52 cilindradas da Branco. Tudo nele é igual. Esse motor aqui é o mesmo motor 52 cilindradas da Vulcã. É o mesmo motor 52 cilindradas da... Deixa eu ver aqui qual a outra marca. Branco, Vulcã, da Terra. É o mesmo motor. Agora, essa parte costal, você pode falar, mas e esse eixo aqui? Esse eixo aqui, ele é muito mais resistente até do que aquele próprio lá. O segredo aqui é só engraxar. Então, está aí a máquina. A máquina, a touro, 52 cilindradas. E eu quero fazer o envio dela para você agora. Basta você entrar em contato aqui. Daqui a três anos, a sua máquina vai estar igual aquela ali. Você trabalhou muito. Já fez muito trabalho na sua terra aí. Produziu bastante. E ela vai estar daquele jeito. Agora, o que você tem que fazer para ela estar daquele jeito? Você tem que fazer as manutenções nela certinho. Certinho, certinho. Agora, o que eu quero te dizer aqui, que o mais gostoso de tudo isso, desse diálogo nosso aqui, é que você não vai gastar 5 mil reais para comprar um equipamento desse aqui completo. Se você for comprar uma rosadeira da Stil hoje, a costal é a FR 220. Com todos esses implementos aqui, vai ficar em torno de uns 6.500. E aqui você vai pagar menos de 2 mil reais por esse material aqui. Fica 1.950 reais tudo isso aqui para você. 1.950 reais. Você tem 90 dias de garantia de funcionamento desse material aqui. E vai ser feliz, meu irmão. Gaste pouco e compre uma máquina potente e boa que aguenta rasgar mesmo aí no seu empreendimento rural. E a prova está ali. A prova está ali. E a prova está quem já comprou e está usando. Pode comentar aqui no vídeo também. Está certo? Agora, tem que fazer as manutenções. Você quer manter ela daquele jeitinho ali daqui? Há três anos ela está daquele jeitinho ali? Aprenda a fazer as manutenções. Se você quiser aprender a fazer os consertos nela, basta você me falar. Eu quero os 65 vídeos do seu curso que mande para mim num pendrive. E aí a gente vai combinar. Eu mando para você o vídeo completar. Se você quer continuar assistindo vídeos do nosso canal aqui, o canal do Sítio Terra Viva, pegando as promoções, as novidades, vários tutoriais aí que a gente passa gratuitamente no canal, escreva aqui. Escreva e deixa o sinacional. Agora, para fecharmos o negócio, ligue, entre no contato deste WhatsApp, nos faz um contato neste WhatsApp aqui, que eu mesmo irei atender você. E aí E aí E aí E aí